Eu vou atirar, essa é minha vibe, o penino é real porque meu filho tá de raipe, o penino é real Ontem e eu ganhei essa caixa de aqui, que é a caixa chicken, a caixa chicken, ganhei esse também de mil aqui de gold, ganhei também 500 de gold aqui E a gente vai abrir essa caixa chicken e vamos ver o que a gente vai ganhar, vamos lá, caixa chicken Cara, será que a gente ganha, cara, eu queria ganhar essa Sheetec por 60 dias, cara, era tudo o que eu queria, mano, Sheetec por 60 dias, mas vamos ver o que a gente vai ganhar, vamos lá Ô moleque, ganhou um Algae a 3 chicken por 30 dias, clã É o que, moleque, não, mas agora esses iniciantes vão se lascar, mano, olha isso, velho, olha isso, clã, Algae chicken por 30 dias E eu também ganhei a Algae, a Algae, a 3G, né, a Algae Gold, quando eu upei ontem, que a gente upou para soldado, já a gente tá soldado, clã Então eu vou equipar a Algae aqui, que a gente vai jogar de Algae agora, clã, beleza, mano, deixa eu ver como é que tá os meus títulos aqui ainda Eu acho que eu não terminei, eu nem terminei a missão ainda de tutorial, velho, que bosta, mano Eu vou tentar terminar essa missão de tutorial pra gente pegar os títulos logo, pra gente comer Não tem nenhum título ainda, cara, não tem nenhum título, mano, na sua conta, clã Então, eu posso liberar esse título aqui, eu acho, deixa eu ver, posso escrever esse título aqui Opa, peguei esse título aqui, hein, já tamo com o título, moleque Já tamo com o título Bacardi, agora sim, hein O título dá o quê? Aumento de impulsão, vou pular mais alto, eu acho Vamos lá, clã, vamos aqui, vamos aqui no game, clã Eu vou entrar aqui no mapa, vamos jogar aqui uma Redhawk, ou uma Mistecho, cara, deixa eu procurar aqui, mano Deixa eu procurar aqui o mapa Então, vamos que vamos, clã, achei aqui essa Burning Hell aqui, modo... Ah, o cara tá bugado, mano Achei essa Burning Hell aqui, modo Deathmatch, clã E vamos que vamos, dessa vez tamo de Algae aqui Ó, o cara de etapa 21 aqui, velho, quando eu vejo o cara aí tá vindo, já fico nervoso Tem mais um aqui também, meu Deus do céu, velho, tá lagado no jogo O jogo tá lagado pra mim, velho, eu acho, mano E vamos que vamos, clã, vamos tentar fazer uns kills aqui com essa Algae já A gente tem um dia de Algae, então a gente tem que aproveitar esse dia de Algae E aí, todos os tiros desse cara aqui, mano, é a doença, né, velho Meu Deus, o cara não morre, mano O cara não morre, velho E vamos que vamos, galera, lembrando, cara, que o seu like é bastante importante no vídeo, cara Deixa aquele seu like, porque aí eu vou saber se vocês tão curtindo a série, se vocês tão gostando da série E se vocês vão querer mais vídeos assim, beleza, clã? Então deixa o seu like, que é bastante importante o seu like, clã, beleza? Vai ver um cara pulando aqui, tomou pulando Mais um passando ali, ó Meu Deus, mano, eu não fico muito bolado com isso, velho Porque não tem dano na minha Algae, velho, só porque eu sou iniciante Pode não, mano Só porque eu sou iniciante a minha Algae não tem dano, mano Meu Deus, para de roubar os kills, mano Eu não tô conseguindo nem matar os caras, né, tô roubando meus kills, mano Mano, o jogo tá lagado, velho O jogo tá muito lagado, velho Só vou dar assistência, mano Não consigo citar ninguém, mano O cara metendo a C5, loucão, mano Você é louco, velho Esses caras são uma viagem, mano Tô com 20 de vida Pegamos mais um Olha o bonde ali, ó Tá lagado demais esse jogo, mano Olha o cara que matou na C5 Como assim? Olha o cara se matou Cara, essa sala é muito zoeira, mano E vamos que vamos, que lá estamos no 9 barra 2 aí O meu jogo tá lagado pra caramba, mas eu vou gravar assim mesmo Porque tá difícil achar uma sala, mano Então, vai assim mesmo Que lá no pé do cara lá, ó Bombe shot pra nós O cara tá avançando ali, ó Vamos tomar um HS aqui, ó Teleguiado Cadê o cara que tava aí? Fazendo o que aí, cuzão? Faz aí, cuzão Os caras no mod camper ali E ó, vamos avançando aqui já Na marotagem do maroto Eita, porco, cuzão Nossa, mano Os caras, quatro caras olhando pro chão ali Procurando algumas coisas Alguma formiga que eles estavam vendo ali E vamos lá, tamo Vamos em barra 3, mano A gente tem que fazer A gente não pode morrer muito, velho Ah, olha isso, Berg Ô louco, meu Onde é que esse cara tava, velho? A gente não pode morrer muito, cara Porque se tiver muito dead na conta, velho O Cadeza a gente fica muito baixo, mano Tem cara aqui Cadê esse cara que tá Vai daqui, cuzão Olha esse cuzão aqui na base, mano Não tem mais respeito, não Pelos Pelos Brody da antiga Vamos aqui Ah, Berg Vamos lá, vamos lá 15 barra 5 Tá bom, mano Tá bom, tá bom, tá bom O cara já vai avançar além Só que o jogo tá lagado, velho Não sei se é só pra mim Ou se são os caras que tão muito lagados Mas tem uns caras que tão travando pra caralho, mano Meu Deus do céu, cuzão Cara, essa mira tá foda, mano Sem título Dá pra jogar, velho Mas com a mira você tem que ter um controle de mira, velho Um controle de recolho muito grande, mano Já vamos aqui, já Ó, o nosso amigo Samuel tá ali enruchando Vai morrer, ó Ganar a Jenny pra vingar o Samuel Os caras tem a mania Os caras gostam muito de usar C5 no servidor iniciante, velho Os caras são o rei da C5 Ó, o cara passou correndo abaixada, velho Eu achei que ele tinha morrido O cara tava 21, mano Tava 21 É, é foda, Berg Vamos lá, time Vamos lá, time Ah, eu tenho que fazer uma missão, velho Tenho que matar de sub, velho Tenho que fazer essa missão aí e matar de sub Toma aí, cuzão Ó, tem um cara aqui, já me viu, hein Opa, opa Já vou avançar por aqui Grunadinho nos caras que tão ali, ó Pegou mais um aqui Ah, tá 21, mano E fita, tá no seu rabo, caralho O único do cara é caralho É o caralho, mano Vamos, time, vamos, time Tô morrendo muito, velho Mas é foda, mano Os caras tão muito Tem muito cash, mano Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê, cadê Ó, tem cara aqui, já Roubei o kill do brother Foi mal, brother Mas eu tive que roubar seu kill Aquele cara da tal Tô ligado Porque ele só vem por aqui, velho Ele só faz esse mesmo agulho, velho Ele só vem por ali Então eu nem vou mais por ali Porque ele já sai de tal E bola a deck, mano Agora ele vem por aqui Só porque eu falei, né Pegamos mais um aqui Vamos lá Tem que fazer muito kill Pra gente melhorar nosso KD, velho Nossa, o cara dele tá uma bosta Vamos por aqui agora Ele já me viu pulando aqui Tomara que ele não venha por aqui, velho Eu tô me afastando desse cara da ta, velho Olha, gente, foi maroto do maroto agora, hein Maroto do maroto Olha o cara, me deu um HS Mano, aquela Snipe Esqueci o nome, cara SG, mano PSG, velho Olha o louco, mano Ah, eu tenho que fazer a missão Esqueci, mano Colocar os fugites que eu esqueço Não vai dar tempo, não Não vai dar tempo, cuzão A gente tem que matar pelo menos Só um de sub pra fazer a missão Vamos lá, vamos lá Só mais um Só um de sub, mano Tamo quanto? 28 barra 10 é nosso frag, mano Tá bom, velho Tá bom o nosso frag Só um, só um Morre só um de sub Matar só um de sub, mano Vai, 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 vai Falta 5 kills Só um de sub, não Não mata não, time Não mata não, time Cadê, cadê, cadê Boa, caralho Fiz a missão Por que que eu não fiz a missão? Por que que eu não tô fazendo a missão, mano? Tem que ganhar o time lá Na credo que eu não fiz a missão, velho Fiz a missão? Fiz ou não fiz? Acho que eu fiz, Berg Acabamos aí com Acho que foi 30 de frag Foi isso? Ó, fizemos a missão sim, clã Ficamos com 30 de frag Acho que foi isso Nem vi, nem reparei Porque eu tava Bastante Prestando atenção na missão Se eu tinha feito ou não Mas a gente fez a missão Então é isso, clã Terminamos com o KDS 62%, 59% de HS A gente não ganhou nada A gente não ganhou nada O pano ainda Mas eu queria mostrar pra vocês Aqueles itens que eu ganhei E a gente jogando agora de Aug E eu vou também jogar um pouquinho Aqui agora Pra tentar upar a conta Pra gente chegar no É o que, mano? Que a gente chega mesmo aqui? É, Soldado Sênior, né, clã? Falta chegar em Soldado Sênior A gente pode pegar esse título aqui De Agilidade 1 já Que vai ser um título muito bom, mano Não sei se eu posso pegar aqui já Não posso pegar Porque eu tenho que upar Pra Soldado Sênior Pra dois skin, né, mano? Então é isso, clã Espero que você tenha curtido o vídeo E era só um update Da conta aí pra vocês também A gente jogando de Aug Espero que você tenha curtido o vídeo Se você gosta dessa série Se você curte a série Deixa seu like É muito importante É nóis, tamo junto Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo E fui, clã É nóis Tchau 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 Tchau